é bom galera como você já pode ter visto no título né hoje eu vou estar sorteando hoje não né mas vou estar fazendo sorteio do meu meu projeto de rede social não é aquele que eu fiz tutoriais tá é o melhor ainda para falar a verdade é melhor ainda com mais funções em um design totalmente diferente tá então ele basicamente tem as minhas funções tem as vai ter né que eu não completei tudo ainda por isso tô fazendo vídeo tão agora também porque depois de uma semana eu vou sortear as pessoas beleza eu vou explicar melhor aí esse daí tá com design totalmente diferente tá ele tá com tema todo amarelo agora que um amigo meu me desafiou a fazer um aplicativo com o tema amarelo com as cores amarelas ok então né se vocês vêem amarelo muito aí é porque é o intuito ok e ele tem as mesmas funções que o outro só que um design totalmente diferente né e vai ter algumas funções a mais aí uma coisa que é legal ressaltar é que você vai ganhar e quem ganhar né vai ganhar o projeto dos usuários e o projeto a dm também tá é os dois juntos tá só para deixar claro aí né e eu já vou explicar que é uma coisa também que se tiver menos de 10 pessoas participando desse sorteio uma pessoa só vai ganhar tá se tiver mais de 10 pessoas participando vai ser três ganhadores três sorteados entenderam se tiver menos de 10 se tiver 9 para baixo assim 10 para baixo não se tiver 10 já conta se tiver 9 para baixo aí não aí vai ser um sorteado só se tiver 10 para cima aí vai ser três sorteados ok e aí eu tô gravando isso aqui agora que agora é segunda tá ok então uma semana depois exatamente na próxima segunda eu vou sortear as pessoas e vai estar aí na descrição que vocês têm que fazer certinho e tudo mais para participar bonitinho ok aí no próximo vídeo eu vou estar sorteando aí a pessoa e tudo mais tá só para deixar claro e outra coisa é para vocês usar esse projeto vocês vão precisar do skater pro tá não precisam ser obrigado a usar o skater pro não precisa ter nenhum bloco personalizado tudo mais porque eu vou converter esses blocos personalizados em um código mesmo então me que não vai precisar caso esteja preocupado com isso só vai precisar do skater pro de minha preferência a última versão né que eu tô que eu tô usando né vai que tem algum problema não sei e eu acho que é isso só tá mostrando de fundo né o a rede social em si como é que ela tá e pá tem algumas coisas que eu não fiz nela ainda né que eu vou fazer por isso que eu já tô fazendo uma semana antes tá e bom e tem algumas coisas que estão ali que estão mostrando que tem que eu não terminei e também não vou terminar beleza só para deixar claro que eu tô eu tomei que parando com esse projeto então muitas das coisas aí eu não vou fazer bom é isso né nesse vídeo aqui estou explicando vai estar tudo aí olha a descrição em olha a descrição para ver tudo certinho para participar certinho e pá tá aí no próximo vídeo eu vou sortear as pessoas e vou falar né como como que você vai ter que me convocar lá para falar que ganhou o sorteio e tudo mais beleza ok então é nóis é nóis